A mulher tá vindo lá de baixo, tá vendo que tá dando reta na viatura, dando reta, ela vem na direção da viatura, linha reta, aí o polícia teve que dar uma freada, olha lá, olhou pra cara do polícia, depois morre, não sabe porquê, assim pô, olha o bonde dela, depois vocês morrem, não sabe porquê, eu falei, que isso cara? Porque o morador, porque o morador de bem avisou, ó, meu filho não vai, porque estão esperando vocês aparecerem ali, pra emboscar vocês. É, com o pego de surpresa ali no escampado, aí eu ia sair de frente, que dá um sabino ali, aí a moradora dentro de casa, ela se escondeu, que a casa dela no alto visualizava a entrada, tá, do outro lado, ela, meu filho, não vai, estão ali só esperando vocês passarem, ou seja, a gente já tava pra ir, com essa informação, com essa informação, saímos pro outro local, seguro e tranquilo, mas é isso que também não dá, não dá... Conseguiu-se evitar um mal maior? Isso, isso que não dá força pra estar trabalhando aí, e tá enfrentando isso aí, que é difícil. É bom saber que a população tá sendo parceira de vocês dois. É como o senhor disse, eles só, a maioria das pessoas só quer vir um lado, ou pro nosso lado, entendeu? E é complicado, é um trabalho muito complicado, né? Tem o cidadão de bem, que é uma parcela grande, mas tem envolvimento do tráfico em outras famílias, que só dela saber que aquela pessoa, a vizinha, é do tráfico, ela já vai pensar duas vezes em cumprimentar o policial. Ela sabe que, e depois, quando o policial vai sair dali de perto, pode vir um traficante e vai chegar e vai oprimir essa pessoa. Infelizmente. Mas a gente tá aí trabalhando pra tentar mudar isso cada dia mais. Hoje, com o UPP, pelo menos as pessoas, crianças bem menores, dois, três, quatro anos, já começam a enxergar a Polícia Militar de uma forma diferente, devido ao projeto da UPP. Acontece que uma criança tá brincando com vocês aqui, o parente vai chamar pra brincar. Isso, isso. Às vezes, o pai chega e dá o esporro bem na frente da gente. Olha, não brinca não, é policial. A gente acaba indagando o familiar, o pai, o avô, mas por quê? A gente tá aqui pra proteger, não pra oprimir, diferente do tráfico. O Estado tá aqui justamente pra dar oportunidade.